Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje, eu quero estar trazendo para todos os amigos mais um jogo original totalmente free, presentão da Rumble para você, tá? O jogo da vez é o Lego The Robert, ou Lego O Robert. Você escolhe aí a sua forma de pronúncia, tá? Lembrando que esse jogo não saiu apenas para PC, tá bom? Ele foi lançado no dia 8 de abril de 2014 e ele tem para PS3, para PS Vita, para Playstation 4, para PC, para Nintendo DS, para Nintendo Wii U, para Xbox 360 e para Xbox One. Para todas as plataformas existe a possibilidade de você jogar esse jogo, tá? Mas gratuito você só vai conseguir seguindo esse vídeo para a plataforma PC, tá? Bom, para você conseguir é muito simples. Basta você clicar aqui embaixo no link da descrição e você vai ser direcionado diretamente aqui para a página da Rumble. O que acontece é o seguinte, galera. Você tem que pegar esse jogo no tempo que está sendo disponibilizado as case de forma gratuita, tá bom? Existe um período para você pegar. Normalmente é de 48 horas. Da gravação deste vídeo, você tem que pegar esse jogo no tempo de 1 dia, 5 horas, 36 minutos e 7 segundos, tá bom? Se daqui 2 dias você ver esse vídeo, ele não vai estar mais gratuito, tá? Você terá que comprar o jogo, tá bom? Por isso que é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de vídeos criados aqui no canal o quanto antes e assim conseguir sempre acumular uma quantidade de jogo bem interessante, tá bom? Bom, você clica no link aqui embaixo na descrição e loga. Só para você ter uma ideia, eu estou logado. Olha aqui em cima, ó, tá? Se você não estiver logado, você tem que logar para conseguir a sua key. É de graça, cara, só cria aí um login e boa, tá? Bom, descendo aqui, mostra algumas informações do jogo e aqui mostra que é uma key válida para Steam, tá certo? Isso aqui é importante, por quê? Algumas vezes a Rumble oferece jogos para a gente que é via torrent, tá? Inclusive eu fiz um vídeo aqui no passado comentando isso e eu acho importantíssimo essa informação, tá bom? Se é via torrent ou é Steam. Galera, para você ativar na Steam, tá? Então, desce aqui embaixo, pode ver que está escrito grátis aqui, tá bom? De vocês podem estar escrito free. É só clicar aqui em pegar o jogo e clique na opção chamada Jet e Now, tá? Bom, no que você clicar nessa opção, você vai receber no seu e-mail de confirmação que você deixou lá na Rumble ou fez, né? Simplesmente vai receber o e-mail de ativação. E que meio de ativação que é esse? Você pode ver que aqui nós poderíamos visualizar no e-mail ou continuar comprando, tá? Deixa eu só colocar aqui que eu já vou mostrar para vocês o e-mail, tá? Ele vai vir desta forma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Bom, uma vez que chegou, que você já verificou lá na sua caixa de entrada, que já chegou o seu e-mail de confirmação, é só você clicar na opção Download Now, nessa barrinha verde aqui, e você vai retornar de novo para a página da Rumble. Só que dessa vez é para você pegar a sua key. Então, o que você vai fazer? Desce. Tudo isso aqui é propaganda, tá, galera? Não é que os jogos estão gratuitos, tá bom? Pode ver, ó. Desce, desce, desce. E aqui embaixo vai estar escrito para você Revele U Steam Key, que é para você poder revelar a sua key, tá bom? Bom, vale lembrar que você tem um prazo para ativar a sua key. Pode ver aqui embaixo, deixa eu colocar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. O prazo de resgate é de 20 de dezembro de 2018. Então, você tem um prazo para resgatar essa key até o dia 20. Passou do dia 20, a sua key que você resgatar não será mais válida, tá bom? Então, não adianta você guardar para usar para o amiguinho, ou para você vender no mercado livre, ou coisa do gênero, tá bom? Você tem que resgatar até o dia 20. Já disse que a key tem validade, tá? Bom, é só você clicar aqui em cima em Revele Sua Chave Key, e automaticamente a minha key foi revelada. Todo mundo terá uma key diferente, então não adianta você vir aqui e copiar a minha, tá ok? Bom, copia aí a sua key que você acaba de ganhar, tá bom? E vamos ativar. Você pode guardar essa key até o dia 20. Você pode dar para o seu amigo, para quem você quiser, fazer o que você quiser com essa key até o dia 20 de dezembro. Isso aí é importante, tá? Bom, vamos ativar então lá na nossa Steam, tá? Vamos abrir aqui a nossa Steam. Vamos clicar aqui em Adicionar um novo jogo. Ativar um produto no Steam. Clicar em Seguinte. Concordar com os termos. E vamos colar a nossa key que a gente acabou de ganhar aqui, tá? Bom, clique em Seguinte. Ativar o código aí. Se trata do jogo. Clique em Terminar. Terminar e vai mostrar para vocês aqui o idioma. Isso aqui é importante, galera, na hora da instalação, que você escolha o idioma português Brasil. E veja se o jogo que você vai ativar tem o idioma português Brasil. Senão o jogo vai ser instalado em outro idioma, tá bom? Então, vamos clicar aqui no idioma e vamos verificar português Brasil. Dá uma olhada. Então, o jogo tem o suporte ao idioma português PTBR. Então, possivelmente estará dublado ou com legendas. Mas, nesse jogo em questão, ele tem a dublagem português PTBR e tem também a tradução. Então, vamos clicar em Seguinte. Uma vez selecionado o português Brasil, clique em Seguinte e concorda com os termos. Espera ele criar a alocação de ficheiro, tá? Muitas das pessoas mencionaram que, alguns amigos mencionaram que, ao tentar adquirir a Key, a instalação era obrigatória para poder resgatar a Key. E, automaticamente, aqui também, como eu estou mostrando para vocês, ele está, sim, pedindo a obrigatoriedade de eu conseguir instalar essa Key somente através da instalação do jogo. Ou seja, resgatar a Key somente através da instalação do jogo. Então, essa instalação, pelo que eu estou vendo e pelo que eu estou verificando, né? Se transformou em uma espécie, entre aspas, de obrigatoriedade. Para que a gente possa resgatar o jogo e ativar a Key, a gente tem que instalar o jogo. Então, se você não tem algum espaço no HD, ou se você está meio, como é que eu diria, meio com pressa, eu espero que você consiga excluir algum jogo que você tem, ou abrir algum espaço no HD, ou fazer a instalação em algum HD externo, somente para você poder ativar a Key do jogo na sua conta. Uma vez vinculado esse jogo na sua conta, ele vai ser seu para sempre, tá bom? Então, dá uma olhada. Já cliquei aqui em terminar, então eu vou clicar aqui em terminar. E vamos verificar aqui o jogo. Olha só, ele requer um espaço muito pequeno, galera. Muito pequeno mesmo. 7.4 GB, tá? Então, tipo, você não precisa se preocupar com isso, em questão de espaço gigante, para você poder ter uma locação no seu HD, tá? Exclui aí aquele seu filme aí, em 4K, que já vai caber tranquilamente, tá bom? Bom, outro ponto que a gente vai ver aqui, deixa eu só colocar aqui em jogos, e colocar em recentes, aqui, tá bom? Só para a gente poder mostrar, ver se ele vem somente o jogo ou tem algum complemento. Dá uma olhada. Só é o jogo, tá, galera? Não tem complemento, não tem DLC, não tem nada. Então, praticamente, é isso. Mais um game originalzão, para você poder adquirir, e para você se dar muito bem jogando o game com idioma em português PTBR, e se divertir com toda a família, tá bom? Não esqueça, galera, o link da Rumble está aqui embaixo, na descrição. É só você clicar, você vai conseguir sem nenhum problema, tá bom? Estou mostrando aqui para vocês, sem nenhum problema, que você vai conseguir o jogo na maior facilidade do mundo, tá? Então, o link está aqui embaixo, na descrição. É só você clicar, você será direcionado para a página da Rumble, que é esta página aqui, diretona do jogo, tá? Clicou, pegue o jogo, e lembre-se, tá? Você tem um dia e cinco horas para conseguir adquirir esse jogo. Então, tem tempo suficiente para você não se arrepender, e ter aí um jogo bem interessante para você poder se divertir, tá? Bom, galera, então, o vídeo é esse, trazendo para vocês mais um jogo. Possivelmente, hoje nós teremos mais um Game Free, então, fica antenado aqui no canal. Não esqueça de verificar a sua inscrição, se não é inscrito, se inscreva, e de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos aqui no canal, tá bom? Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui, quero desejar a todos, amigos, aquele grande e forte abraço, e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!